Fala pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM, começa agora mais uma edição do podcast, na trilha do pódio, tudo sobre esportes olímpicos, ao meu lado a gente vai falar um pouquinho agora de comunicação e marketing, porque eu estou com o Gustavo Herbeta, que é diretor de marketing do COBE, a gente está num evento que vai celebrar o marco de pouco mais de um ano para os Jogos de Santiago, queria que você falasse um pouquinho da importância de reunir a imprensa num espaço tão legal, atletas e todo mundo envolvido nesse movimento olímpico, né Gustavo? A gente está recebendo hoje aqui um marco de quase um ano para os Jogos de Santiago, os Jogos Pan-Americanos, exatamente um ano e dois dias, a gente está aproveitando esse momento para convidar, acho que um movimento inédito do COBE, de convidar as principais empresas, as principais marcas que investem e patrocinam entidades esportivas, a gente vai receber cerca de 90 a 100 empresas, justamente para contar para elas quais são as oportunidades comerciais que a gente desenvolveu, envelopados num programa, baseado nos principais pilares que essas marcas buscam normalmente no mercado, e a gente vai contar em primeira mão qual que é o nosso programa, que passa por projetos e ações em Santiago e termina, obviamente, em Paris 2024. Legal você ter falado disso, porque a gente está no meio de um ciclo olímpico mais curto da história, como é que tem sido o trabalho para fortalecer e reaproximar também a torcida, Gustavo? Porque infelizmente em Tóquio a gente estava no meio de uma pandemia muito rígida, a gente não teve aquele contato pessoalmente, o pessoal sentiu falta desses eventos tão legais que vocês promoveram especialmente no PAN, você chegou para reforçar esse time também, o que vocês pensam para aproximar a torcida para sentir esse clima de que está chegando o Paris também, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem o hábito no COBE de olhar o lado cheio do copo, e você citou dois problemas, a pandemia em um ciclo mais curto, a pandemia afastou no último ciclo em Tóquio a torcida, o fã do esporte, mas ao mesmo tempo acho que ela proficiou uma experiência diferente, mesmo o horário não sendo tão favorável, das pessoas se conectarem em casa com modalidades olímpicas, com novas modalidades, né? Como surf, como skate, como escalada, e a gente teve, acho que aí de certa forma tem todo um trabalho esportivo por detrás, mas olhando do seu ponto de vista de marketing, a gente teve a sorte de que surgiram novos heróis, né? Que se conectam hoje diariamente com esse público, que a gente sabe que habitualmente tem mais familiaridade com o futebol, mas que começa a enxergar nas modalidades olímpicas, nos Jogos Olímpicos e no trabalho do COBE e do time Brasil, oportunidades também, né? Engajamento, storytelling, a história de superação desses heróis, então a gente vai aproveitar tudo isso, vão apresentar aqui a maneira que a gente enxerga de tangibilizar isso para o mercado, porque não é uma relação simples, é uma relação muito mais profunda do que normalmente se encontra no futebol, que é uma relação de visibilidade, inclusive trazendo a torcida, a gente vai ter aqui uma surpresa mais para o final, de mostrar já uma forma que a gente quer trabalhar o torcedor, né? Junto com o torcedor até 2024. Legal, para a gente entrar na nossa reta final, eu queria que você falasse um pouquinho como que vocês estão explorando também, o fato de Paris receber a terceira Olimpíada, tem a questão dos pontos turísticos, do retorno da torcida se tudo der certo, a gente vai ter momentos inesquecíveis, por exemplo, perto da Torre Eiffel com o vôlei de praia, isso também é importante, você saber o espaço, porque vem muito da questão do programa olímpico, né? Do breaking, por exemplo, da gente ter uma Olimpíada mais acessível, falar de sustentabilidade, isso também entra no teu trabalho aqui no COBE, né? Sem dúvida nenhuma, a gente está em contato direto com o comitê organizador, com o COI, temos uma reunião, inclusive, agora, em novembro, mais voltada para o marketing, a nossa equipe de esportes recentemente teve justamente para testar a cerimônia de abertura, que já é uma cerimônia diferenciada, que a gente vai mostrar aqui, tudo que eles estão fazendo a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível, seja numa modalidade nova que rejuvenesce o programa e traz um potencial de marcas diferenciada, traz um engajamento digital diferenciado, seja numa semana de abertura, que a gente tem todo um trabalho de patrocínio, de hospital, de relacionamento, que a gente também pode propiciar para os nossos parceiros. Na visão deles, a gente vai falar um pouco disso, vai ser os jogos dos jogos, vai ser antes e depois dessa edição, e aí é mais um fator positivo para a gente aproveitar esse momento do mercado e trazer novos parceiros para investirem no movimento olímpico do Brasil. Legal, Hugo, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa campanha histórica que nós fizemos nos jogos em Assunção e também a contagem regressiva para o Pan de Santiago. A gente já garantiu mais de 100 vagas e agora a gente está meio que no esquenta, Paris é o caminho final, é a parte final do trabalho, mas essa trajetória já vem agregando alguns fãs também. Sem dúvida, a gente tem uma preocupação, que é um obstáculo, quando se trabalha com o movimento olímpico, que é a dificuldade de estabelecer um ponto de contato mais diário com o fã, ao contrário do futebol, por conta dos times, você tem um contato no dia a dia. Quando a gente olha para o... e habitualmente as marcas olham muito para os Jogos Olímpicos, mas quando a gente olha para a jornada, para chegar até os Jogos Olímpicos, uma série de marcos e eventos de competições, como foi o sul-americano, como será o pan-americano, que culturalmente o brasileiro já tem uma familiaridade com esse evento, a melhor forma de a gente trazer isso tudo num programa único, para as marcas entenderem que investir no movimento olímpico, investir no Comitê Olímpico do Brasil, não é investir nos Jogos Olímpicos, é investir nos esportes, investir nos atletas, investir no olimpismo, nessa jornada que é premiado por uma série de competições. Gustavo, parabéns pelo evento, a gente volta a se falar em outra oportunidade, bora aproveitar aqui que tem muita novidade para vocês apresentarem para o público, né? Obrigado, sejam bem-vindos e aproveitem. Valeu, Gu. Fala, pessoal, a gente continua com o podcast na trilha do Pódio, hoje em um evento especial do Comitê Olímpico do Brasil, aqui em São Paulo, ao meu lado, o vice-presidente Marco Antônio Laporta. Ufa, conseguiu um espaço na sua agenda, hein? Isso é muito requisitado. Conta aí o que você está trabalhando, e marketing, comunicação, posta lá com a galera do Triathlon. Eu sei que são seus queridinhos, tá? Mas você cuida muito bem de todo mundo, mas brincadeiras à parte, muito legal conversar com você, parabéns pelo trabalho. Vamos dar uma situada no pessoal, o que está acontecendo aqui nesse evento, por favor. Obrigado, Juliana. É sempre um prazer falar com vocês. A gente está nessa correia, né? O presidente Paulo Wanderlei é incansável, passando só as missões para a gente fazer e preparar essa estrutura toda para Paris. E aí tem as nossas etapas, a etapa que foi a Assustão, Paris, vai ter em Santiago. E esse evento é isso, né? É um ano para Santiago, para mostrar o trabalho que nós estamos fazendo, um trabalho muito bom. É uma continuidade do trabalho que foi feito e tem resultado realmente no quadro de medalhas. O Brasil tem cada vez mais mostrado uma evolução em todas as modalidades. Você citou a questão do Triathlon e realmente, claro que eu tenho um carinho especial. E é muito bom ver essa geração que eu criei lá atrás, que a gente vê evoluindo e dando frutos. Até eu brinquei. Nós tivemos o resultado do Messias agora, terceiro lugar numa Copa do Mundo. E para a gente começou o sonho, a gente começou a sonhar. Antes a gente estava querendo classificar, a gente está começando a sonhar. Então, isso em outras modalidades. Um resultado histórico, né? O melhor resultado em etapas de Triathlon Series. É uma etapa que tem o nível mais forte que os Jogos Olímpicos. Só que estava lá o campeão mundial, o campeão olímpico. Mas foi um nível muito forte. Tem o Campeonato Mundial agora em novembro. Mas não é só o triatlo. Todas as modalidades estão mostrando uma evolução absurda. A gente tem o tiro com arco. O judô agora fez um mundial fantástico. O vôlei retomando o seu lugar. Esse trabalho de renovação do Zé Roberto. Então, a gente vê as coisas acontecendo. E esse momento aqui é para mostrar isso. Para celebrar, mostrar o trabalho. Falar um pouquinho da nossa Casa Brasil lá, que vai ter em Paris. E é resgatar esse momento olímpico. Nós não conseguimos viver na plenitude em Tóquio. Não, e assim, até me arrepia você falar desse resgate com a torcida, né, Laporta. Mas, voltando para a Assunção, você esteve lá, acompanhou de pertinho. Que lugar maravilhoso, né? Uma estrutura de primeira. O que você observou? Qual foi o feedback dos atletas para você? Inclusive, em relação a essa estrutura do COBE, que hoje é referência no mundo inteiro. Eu sei que vocês são consultados. Como é que foi lá? O que você viu? O que você apontou para melhorar ou não? Como os atletas, muitos na primeira missão também, né? Isso, Juliana. Desde o início, a gente colocou esses jogos estadunidenses como uma das prioridades. Porque a gente queria voltar a vencer. E isso é importante. Isso é uma marca da gestão do presidente Paulo Wanderlei. Que a gente tenha sempre entrando para ganhar. Esse é o nosso objetivo. E no esporte não pode ser diferente. Então, nós tivemos um cuidado muito grande. A preparação do Sebastião como chefe de missão. Indo com antecedência com toda a equipe. E a nossa equipe de missões, que foi mandada pelo Sebastião, pela Joyce. Ela é realmente incrível. E montamos uma estrutura, realmente, eu ouso dizer, nível Jogos Olímpicos. Foi uma estrutura que a gente não entrega nos Jogos Sul-Americanos a mesma estrutura dos Jogos Olímpicos. A gente vai evoluindo. São degraus que os atletas vão subindo, né? Se acostumando a essa missão. Mas o que eu vi lá em Assunção, eu fiquei extremamente satisfeito. Os atletas num hotel muito bom. Um pouquinho afastado do local de competição. Mas compensou toda a estrutura que foi oferecida. E aí, reflete nos resultados. O atleta vai mais motivado. Ele vai mais confiante. Vai mais preparado. E a estrutura que foi dada das competições pelo Paraguai foi muito boa. Nos surpreendeu positivamente. Eu estava preocupado com algumas reuniões anteriores. A falta de experiência deles em grandes eventos. Mas muito pelo contrário. Foi muito bem organizada a competição. As arenas estavam muito limpas. Muito bem montadas. E aí, a oportunidade de nosso atleta fazer o melhor. A estrutura por trás do COBE. Com boas arenas. O resultado vem. E foi isso que aconteceu. E eu queria falar um assunto que eu gosto muito de conversar com você. Que é sobre essa questão da logística. Você que acompanhou de perto o Tóquio. Eu acho que talvez a mais difícil da sua carreira. Porque, gente. Pandemia. Mas eu queria que você falasse como é que estão os preparativos para Paris. Você chegou também a fazer as visitas. Está conversando com os atletas em relação às demandas. Eu brinquei com o triatlon, pessoal. Mas o Laporta, ele tem... Você gosta de ter essa abertura. Porque é ali no olho no olho, né, Laporta? Que você sente a necessidade. O que está precisando. O que não está legal, né? É. Eu fui chefe de missão de três grandes jogos. Cochabamba, Lima e Tóquio. Isso me permitiu realmente ter essa experiência, né? Eu não fui na França ainda. A equipe toda de missão foi. O presidente Paulo Mandelé. Ney, Rogério, Ney, Kenji. Então, a equipe está toda trabalhando. Montamos uma estrutura lá em Santuã, que vai ser espetacular. Como eu não tenho a menor dúvida, que o Atlético é muito próximo da vila. Foi parecido com o que a gente fez em Tóquio. Com a diferença que a gente vai ter outro serviço que a gente não pôde ter por causa da pandemia. É uma logística, entre aspas, mais fácil do que Tóquio. Porque a gente não precisa abrir aquelas várias bases, nove bases de aclimatação que a gente tem que ter. E, por isso, a gente permite o quê? Um foco maior nessa base em Santuã. Muito próxima, onde os atletas vão ter estrutura. No mesmo esquema de toque, vai ter a comida brasileira, vai ter a estrutura de fisioterapia, a massagem. Uma área de treinamento exclusiva. Então, é isso que faz a diferença. A gente sabe que a medalha, hoje, ela ganha por detalhes. Então, a gente não pode falhar nesse detalhe da estrutura. Então, está sendo uma estrutura muito bem montada. Algumas confederações já têm bases na Europa que vão utilizar para preparação. Nós vamos, de qualquer forma, abrir a base em Portugal e Rio Maior para receber esses atletas também, que não tenham já essa base na Europa consolidada. Ou seja, não vai faltar esforço do Comitê Olímpico. É a orientação do nosso presidente, Paulo Mandelet, que seja dado o melhor para o atleta. E assim vai ser, como sempre foi. Que expectativa para o PAN de Santiago, já que a gente garantiu um monte de vaga agora no Sul-Americano para Santiago? Como é que está também essa organização? O que você espera? Quanto mais a gente sobe o sarrafo, mais difícil fica. Então, a gente fez um resultado fantástico em Lima. Segundo lugar no quadro de medalhas, o recorde. E a responsabilidade aumenta. A gente tem que ir lá e melhorar esse resultado. É isso que a gente espera. É uma época do ano diferente. Então, talvez facilite para algumas modalidades. É a questão dos mundiais e não se focar. Mas, talvez, dificulte para outras. Porque pode ser, com a não coincidência de data, você pode ter algumas modalidades mais fortes. Então, talvez alguns atletas dos Estados Unidos, que geralmente mandam uma equipe B, digamos assim, podem ir com a equipe principal. Até porque tem vagas sendo oferecidas para Paris. Então, a gente está estudando toda a área de esporte, está estudando todo esse cenário. Então, a gente está indo com a estrutura para montada, da mesma forma que foi em Assunção, para conquistar o maior número de medalhas possível e repetir o resultado de Lima, que foi o segundo lugar. Legal. Para a gente encerrar e eu te liberar, porque o evento aqui está rolando, o que a gente pode esperar do evento de hoje? Porque é um pouco mais voltado para o mar, porque tinha aproximação com a torcida. Adianta aqui para a gente, o que a gente veio acompanhar como imprensa? Está um clima bacana aqui na Arena XP. Legal também vocês virem para São Paulo. Isso sempre faz lida também para a gente, né? Eu adoro vir para São Paulo, né? As coisas acontecem aqui em São Paulo. A gente tem que estar aqui presente. E o Herberto entrou com o pé no acelerador lá no COBE, com tudo. Fazendo essa captação, buscando os parancionadores. Para a gente é muito importante ter esse apoio, essas empresas confiarem no trabalho. Porque o nosso trabalho hoje no Comitê Olímpico é muito sério. É muito centrado na política do presidente, de transparência, de meritocracia, de austeridade. Então, a empresa precisa entender que o trabalho que a gente faz é muito sério. É isso que a gente vai mostrar aqui hoje. O trabalho que está sendo feito, toda a preparação dos atletas, para que as empresas se sintam confortáveis em investir no Comitê Olímpico. Eu acho que isso é fundamental. Não tem mais aquele carimbo de que tem problema e isso não tem mais. Isso acabou. Então, nós precisamos retomar e entender que o que se faz hoje no Comitê Olímpico e nas confederações é um trabalho muito sério. Sempre em prol do atleta. E é isso que a gente vai mostrar aqui hoje. A porta. Eu te agradeço. Volte mais vezes. A gente está sempre pertinho. É muito bom ter você aqui no COBE. Bom ter você acessível, esclarecendo, tirando dúvida. Parabéns pelo trabalho. Conta com a gente. A gente se vê no próximo evento, tá bom? Eu que agradeço. A Bande é sempre parceira de tudo no COBE. A gente gosta muito de vocês. Eu vou estar sempre à disposição. Pode contar comigo. Fala, pessoal. A gente segue aqui acompanhando de pertinho o evento na Arena XP para o podcast Olímpico na trilha do pódio aqui da Bande News FM. Stephanie Balduquine. Só oito medalhas nos Jogos Sul-Americanos de Assunção. Não vou falar bem-vinda, tá? Porque você está acostumada a dar entrevista para a gente. Então, volte mais vezes que a gente está dando sorte. É entrevista, medalha. Entrevista, medalha. Tudo bem, Esté. Seja bem-vinda. Obrigada muito por estar aqui e falar um pouquinho da minha história, da minha carreira. Boa. A natação até anotei aqui. Esté, 58 medalhas dessa campanha histórica que deu 114 vagas para o PAN. 319 medalhas. Você ajudou só um pouquinho a subir esse quadro, né? Vocês e a natação. Como é que foi sair em destaque, sendo uma das líderes, né? Você que chegou em Tóquio de fininho ali, primeira experiência. Agora você já está ajudando outras pessoas que estão vindo também, né? Como é que foi essa experiência lá? O resort estava maravilhoso que eu vi você postando. Curtiu essa missão Brasil? Deu para tirar aquela saudade de Tóquio? Deu. Toda vez que eu compito representando o FOB, nossa, sempre é muito legal. Sempre estou muito bem-vinda. Toda a filmagem, toda a publicação, a comida, tudo. Eu lembro que eu comentei que eu sou celíaca, aí sempre tem comida sem glúten para mim, então sempre é muito bom. Mas é um altíssimo de qualidade. Nossa, sempre. Os quartos incríveis e a área de lazer teve a área de soltura, de musculação. Tudo incrível e eu usei tudo. E como é que foi conviver com esse elenco da natação que arrasou? Dos mais experientes aos mais jovens. Revezamento, vocês arrasaram, né? E como é que foi essa... Falando mais do âmbito esportivo agora, do Brasil ter conseguido essa hegemonia, né? Líder absoluto no quadro, natação, em evidência. O que você achou da performance esportiva como um todo? Ah, eu achei muito, muito bom. De altíssimo nível. Competir com o pessoal de alto nível também é super legal. Ficar mais próximo, cada vez mais próximo, né? Sempre brinco, eu e o Léo de Deus, a gente sempre... Cada competição a gente está mais próximo do outro. Mas acho que todo mundo competiu muito bem. Assim, não me surpreendi, porque eu já imaginei. Mas acho que todo mundo... O revezamento, nossa, a gente tira o nosso máximo. Todo mundo buscando, todo mundo dando 100%. E é isso que mostra quem o Brasil é, né? E deu para confraternizar com outras modalidades? Curtiu um pouquinho ali? Eu sei que o tempo livre era pouco, né? Óbvio, vocês, a prioridade é competir. Mas deu para trocar uma ideia, fazer novos amigos? Porque essa união time Brasil é legal para Paris, né? Ah, sim. É igual Tóquio, igual Cali e igual Estula. A gente consegue interagir com os outros, conhecer um pouco da modalidade dos outros. Eu sei que teve algum do Latação que acabou dividindo o quarto com outras pessoas de outras modalidades. Então, é bem legal. Vamos finalizar a entrevista aqui para você curtir o evento, falando um pouquinho de Jogos de Santiago. Claro, a Olimpíada de Paris está um pouquinho mais longe, mas agora a tua vida vai mudar também? Vai ter uma mudança para o exterior? Como você está se preparando mentalmente, fisicamente, para esse ciclo que está no meio, né? Passou do meio, na verdade. De ir para os Estados Unidos? Tudo. De ir para os Estados Unidos, de pensar em Paris. Como é que está essa organização? Ah, bom, em relação aí para os Estados Unidos, estou animada. Eu sei que lá o nível também é muito alto. Tenho certeza que vou aprender várias coisas, corrigir outras coisas. Mas sempre trazer um pouquinho do Brasil para lá. Viajo a gosto do ano que vem. Mas em relação a Paris, estou... Assim, é complicado para lá. Mas eu espero treinar bastante para lá e estou bem animada também, bem ansiosa. Mando um recado para o pessoal te acompanhar nas redes sociais, que é essa a maior TikToker do time Brasil, gente. Ah, só queria agradecer a todo mundo pela torcida. E aí... É isso. Passa o arroba aí, qual que é o arroba? O Instagram. Arroba Sbaldutini. B-A-L-D-U-C-C-I-N-I. Muitas dancinhas e entretenimento. Obrigada, Sté, parabéns. Obrigada. 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 Obrigada.